Eu já ouvia falar que era uma empresa que estava começando, né, na época. E assim, é uma oportunidade. Como eu queria trabalhar, eu fiquei sabendo através do Cine, que era junto com a Prefeitura. Tem uma empresa aqui pertinho de casa, que é a ResiColor, na época era a ResiCrio, né, que hoje é a ResiColor. E eu fiz a entrevista com o Ivo. Foi aprovado, estou até hoje. É o meu primeiro emprego, fichado. E até hoje não tenho o que falar, só coisas boas da empresa. Eu comecei na expedição como ajudante de estoque. Depois, com o tempo, fui para a conferente de separação de pedidos. Um tempo depois trabalhei na balança, como balanceiro. Depois, eu retornei para a expedição como conferente de carregamento. Estou até lá hoje. Essa função. Bastante alegria. Grandes momentos. Como profissional, como uma pessoa melhor, íntegra. Quando aconteceu na minha vida, que passou, sobre a minha separação. Que eu tive apoio, tanto da direção, do RH e todos os setores. Principalmente o meu carregado. Que teve um suporte muito bom. Até hoje me dá bastante suporte. O que eu precisar, eles podem me ajudar. E isso faz a pessoa crescer. Profissionalmente e mentalmente. Uma empresa desse tamanho, começou pequenininha. Tem muitas que já fecharam. E ela não. Ela sustentou. E se manteve e cada vez vai ser maior ainda. Porque não é qualquer empresa que faz 30 anos. A direção, pela qualificação que eles têm. E todos os colaboradores e os profissionais dessa empresa. Parabéns à Rescola. Deu seus 30 anos.